O estado do som, vocês podem voltar aqui onde eu vos mostrei e no fim deste corredor, para o oeste, depois de ver que vocês têm a chave do estado do som, vai vos deixar passar e no fundo deste corredor vai ter um baú. Esse baú não é um baú real, é um Thunderbit. Isto porquê? Eu vos mostrei porque é que ele é um baú. Vamos ver a descrição dele. É a descrição dele. Aí está. É por isso que ele nos confunde, pessoal. Porque ele é igual aos baús de tesouro. Só quando entra nele é que ele sai. Só temos dois Thunderbits do jogo todo. Um deles é aqui, outro é na Selva de Brunches. Eu não vou mostrar agora, vou mostrar mais lá para a frente onde é que ele fica, porque daqui a mais vamos falar sobre ele também. Portanto, só podem capturá-lo duas vezes. Só tem duas hipóteses. Falhar em um, só tem mais uma hipótese de o capturar. Não tem transformações, como eu falei. Tether. Podemos capturar o Tether. Tether. Onde, pessoal? No caminho Skien. Vocês mal vençam o estádio à cidade. Vocês vão naquele portãozinho à direita, mal entram no portão do caminho Skien, vão logo norte. Vocês têm lá um bocado de água. E nesse bocado de água podemos capturar o Tether. E o Tether evolui com o XP e subida de nível. Ele evolui em Friddle. E o Friddle, usando um coiso, um coiso, um elemento de relâmpago, que ele é elétrico e água, ele se transforma em Friddle. O Cephal. O Cephal. Este Cephal é outro que nós podemos capturar no caminho Skien. E esse com subida de nível. E como o XP, tem que subir bastantes níveis, ele se transforma em Struchal e continuando a subir de nível. Com o XP, ele se transforma em Jumanshal. Igual aos três primeiros, tem três formas. Transforma duas vezes e só subindo o nível. Ratsal. Onde é que nós conseguimos um Ratsal? Ganhando ou perdendo a primeira batalha contra o Octoros no caminho Skien, ganhámos automaticamente este Ratsal. Que subindo com o nível e com o XP, se transformará em Ratsheera. E este aqui, pessoal, só tem uma transformação e é só com o nível. Não é preciso lhe dar nada. Larvai. Onde capturamos o Larvai. Podemos capturá-lo no Monte Sindar e também tem Larvais na última fase do Tunel Minarufo. Lá mais para o terceiro andar, para aí, do Tunel Minarufo, aparecem também Larvais. Aí ou então no Monte Sindar e ele com o XP e subindo no nível, transforma-se em Lavalan. E outra coisa interessante é depois de ele se transformar em Lavalan, se nós usarmos um elemento de fumaça, vocês já viram ali qual é o elemento de fumaça, tem que ter o Lavalan na vossa equipa principal, usar o elemento de fugaça, de fugaça, de fumaça, ele aparecerá destacado e se transformará em Magnesir. Ou seja, tem duas transformações, tem três fases como os primeiros, mas para se transformar da segunda para a terceira fase, ele tem que ter o elemento de fumaça. Manja. Onde conseguimos o Manja? No Tunel Minarufo. Com o XP e subindo do nível, transforma-se em Niamanja. Com o XP e subindo do nível, transforma-se em Ninjarkin, igual aos três primeiros. Só precisa de subir o nível para se transformar duas vezes e a outra mãe na mão que tem três fases. Leonra. Podemos capturá-lo também onde? No Tunel Minarufo. Tal como o seu antecessor aqui atrás. Com o XP e nível, se transforma em Lunar e com o XP e subindo de nível, se transforma em Leonatar. Estes, atenção, que é um daqueles que nós podemos apanhar no Tunel Minarufo. Aconselho-vos a capturar logo dois. Um para ficar para vocês e outro para se transformar em Lunar e pegarem logo o Autozone. Que aí já sabem que pode trocar Lunar por Autozone. Granate. Onde pegamos outro no Tunel Minarufo. E tal como os seus antecessores, os três que falei agora, os dois que falei anteriormente, com o XP e com nível, se transforma em Promulder e com o XP e nível, se transforma em Craig Allen. Ou seja, este tem também três fases, duas transformações e ambas com o XP e subindo de nível. Autozone, já sabem como conseguir um Autozone. É ou trocando Lunar por Autozone. Isso, nós conseguimos trocar o Lunar por Autozone na cidade da Valete. Já mostrei onde. Ou então conseguimos que os tais pontos da loja de jogos, vá lá, trocar os créditos por um Autozone. É 4.500 pontos, isso mesmo. Que custa, se não me engano, ou 4.000, ou já não lembro muito bem o preço dele. É um bocadinho carinho, mas aí está, é uma forma de o conseguir. O Autozone só tem uma transformação e se transforma em Timonaton. Timonaton. Taitomaton. Em inglês é mais fácil. Taitomaton. E transforma-se em Taitomaton com XP e subindo de nível. Não é preciso usar nenhum objeto nenhum, só subindo de nível ele transforma-se em Taitomaton. Nome Stress não tem qualquer tipo de evolução e só podemos apanhar 3 no jogo inteiro. E agora, pessoal, vai ser uma fase grandinha para vos mostrar onde eu posso capturar um Nome Stress. Até vou capturar um só por causa das coisas. Vamos, vamos, vamos onde, para a frente da casa de Eleazar. Vamos, vamos, vamos colocar aqui na minha equipa. Vamos aqui mudar. Vou retirar daqui da minha equipa. Vou retirar o Enxanditon. Vou retirar na minha quinta partição. E vou recuperar... Vou recuperar... Vou recuperar... Capturar. Só capturei um, portanto, ainda posso capturar mais dois Nome Stress. E vou-vos mostrar onde é que eles aparecem. Vamos sair daqui da casa de Eleazar. Vamos para leste. Para norte. Pessoal, aqui na parte de fora da casa de Eleazar. Aí, li, 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 li. Está cheio de objetos secretos. Vocês vão pressionando. Enter. Há sorte e ocalhas que têm ali coisas para apanhar. Está. Iagalc. Nem sei qual esta a fase dele. Sem Iagalc. Vou sair na fase primária. Oeste, norte. Oeste. Já estou aonde? Na célula de Embranch. Vamos para oeste. Sul. Oeste. Tem que derrotar estes dois adversários. Norte. Eu já derrotei tudo. É um torto, que se transforma depois mais à frente em um horizonte. Lá foi ele. Vamos continuar para norte. Agora, para oeste, norte, oeste até bater. Neste caso, não é preciso bater. Mas eu vou bater para as pessoas se orientarem melhor. Vamos manter até a parede oeste. E vamos tudo sul. Tudo sul. Não é para o caminho. Não é para o caminho certo. Mas é para mostrar onde se apanha o segundo Thundle Beat. Tem aqui esta caixa de tesouro. Andamos um bocadinho para oeste. Continuamos para sul. E depois ao oeste tem aqui um corredor muito comprido. Muito comprido. Não é por isso. Este corredor, em tudo para oeste, vai dar a mais uma caixa de tesouro. Muito parecido com o outro corredor. Agora já não tenho aqui nada. Mas aqui ficaria outra caixa de tesouro, que seria o segundo Thundle Beat. Já sabem os dois sítios onde apanhar o Thundle Beat. E se um falhar, tenho aqui um segundo. Um lunar. Se vocês não quiserem estar a subir no Leonra, podem pegar um lunar aqui na selva de Brunch. Que não sei o nome disto aqui. Selva de Brunch. Vamos para oeste. Vamos para o norte. Estamos a voltar para trás. E agora vamos para oeste. Sempre para oeste. Estou a dar sequência ao caminho da selva de Brunch. Tem aqui um piton. Um pitor. Que é tipo elétrico e veneno. É uma cobrinha. Vamos tudo para oeste. Até bater. Bati tudo para norte. Até bater nesta árvore. Esta árvore, pessoal, depois de vocês chegarem à cidade, a Orianda. E falarem que aquele homenzinho que está na entrada da cidade. Aquele caminho, mesmo antes de entrar da Orianda, vai-vos dar uma corda. E a partir de agora, nesta árvore que era estranha. Tal como acontece lá no Monte Sindar, quando capturamos o Químido. Agora, já podemos escalar nela. E aqui agora, onde é que estamos, pessoal? Estamos em Pistas do Céu. Pessoal, nesta árvore aqui, é onde vamos capturar o nome Stress. Também tem aqui o Terralfalos. Podemos falar neles mais à frente, para capturar. Também tem aqui o Ruazás. Aqui é o único sítio onde podemos capturar os Ruazás. Portanto, já sabem o caminho para a Pista do Céu. Se nós formos tudo o norte, que foi onde eu estive, e tudo oeste, é o primeiro corredor. Neste primeiro corredor, uma bruxinha, uma bolinha que é bruxita. Neste primeiro corredor, se for tudo oeste, ia-me aparecer aqui um dos Nomes Stress. Eu já o peguei, ele não aparece. Vamos, então, agora para sul e para leste. Mais um pitor. Mais um pitor para leste. Agora, continuamos para leste. Para sul. E temos... E temos mais um pitor para derrotar. Está bem. Está. Temos agora caminho para oeste novamente. Só vamos trocar aqui para o Mandelbito, do capturador. E se for tudo para oeste... Agora, o que é que aparece? Ainda não é isto. Tenho calma. Este é mais um Jack and Ipezinho. Já estou aí. Se nós formos tudo para oeste, chega-se a uma altura que já não podemos ir mais, porque... Tic, mensagem. Vou pressionar R para ler a mensagem. R. De repente, senti uma brisa agradável e refrescante, esfregar minha pele e suspirei de satisfação. Com T, diz-nos isto. E depois, com Enter... De repente, senti como estivesse imitado uma grama aí. Mas então... E cá está... O Nome Stress. O Dome Stress. E eu gosto de capturá-los com quem? O meu Thundle Beat. Porque ele vai... Tem continuação. Procure a próxima parte.